Salve, salve galera ligada na TVE, entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, tanto pelo sinal digital da TVE, quanto pela web em nosso site tve.com.br. Clica na aba TVE ao vivo e pronto, você estará nos assistindo em seu computador ou dispositivo móvel. E no programa de hoje tem agenda de eventos para este final de semana. Teremos também uma entrevista sobre o muralismo. Ficou curioso sobre isso? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito. E para fazer nossa trilha sonora de hoje tem ele, Gustavo Teles. Vamos de som, Gustavo? Vamos nessa. Para quem ouve muito sim Você fala muito não, não sei enfim Isso foi gerando uma grande frustração E minha paciência agora chega ao fim Longe de mim ser ruim Mas eu sei que você vai sofrer Ao saber que realmente me perdeu E nesse momento eu longe estarei Sei que não posso dizer Que um dia vim a te perder Como poderia fazer tal afirmação Se de fato nunca tive o seu coração Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Vim pulada Acaba aqui E agora Estou livre Pra seguir Você não sabe o que quer Pelo menos é o que você diz Não, não é meu fim Não a julgo por tamanha indecisão Mas sinceramente devo lhe dizer Sei que não quero mais Eu sou por você Se não há perspectiva o que fazer A não ser mudar A não ser mudar o mundo E silenciar Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Acaba aqui E agora Estou livre Pra seguir Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Acaba aqui E agora Estou livre Pra seguir Pra quem ouve Muito sim Você fala Não, não é meu fim E agora aqui no estúdio a gente vai falar com Ana Elize Krause sobre a oficina de muralismo Tudo bom, Ana Elize? Tudo bom, Liz Ana Elize Explica pra nós Então O que é muralismo Então Quando Conversei contigo antes A gente não está propondo Uma oficina De muralismo Alá Diego Rivera E sim Um muralismo Que vem inspirado Em práticas chilenas De muralismo Como uma arte De propaganda Que é expressa Nas paredes Nos muros Mas uma propaganda Combativa E de luta popular Então Essa é a nossa proposta De ação Em comemoração Ao dia Ao mês Da mulher Trabalhadora Fazer um pouco Desse exercício Entre mulheres E que a gente Também tome Pra nós Essas Essas ações E o foco do público Então são mulheres São mulheres Companheiros Também são bem-vindos Mas é justamente Esse desafio De nos colocar Também Nesse espaço De construir A arte de rua Que é um espaço Ainda bem masculino Mas de uma outra proposta Que é o muralismo Onde que a gente Diferencia um pouco Desse muralismo Do grafite O muralismo Pra nós Até aqui Eu vim com uma Com uma camiseta Que traz um pouco A expressão Pra quem nunca viu Ou não sabe De onde vem Esses bonequinhos São os muralhinhas Que a gente chama Que são essa expressão Em que se desenha Com pincéis E com rolinhos Então não tem Uma necessidade De domínio Da prática Do grafite Do spray E se constrói Coletivamente Tanto o desenho Quanto a pintura Então Muitas pessoas Podem se sentir parte Não é uma assinatura De um artista É uma assinatura Do coletivo Que constrói aquilo Então Nesse sentido A gente Vai no dia Definir O que a gente Vai desenhar E desenhar Coletivamente Também vai treinar Um pouco O domínio Do risco Digamos assim Do muralismo Desses desenhos E depois pintar junto O evento vai acontecer No domingo Dia 17 de março E o que está programado Para o evento Além do trabalho Com o muralismo Então Começa A atividade Com um treino Em papel Então a gente Vai conversar Um pouco Sobre isso Sobre essa prática Justamente Essas diferenciações E vamos discutir E vamos discutir O que a gente Vai colocar Na parede Essa parede É uma parede Interna Do Ateneo Libertário Batalha da Varze Que é um espaço De agitação De uma cultura Mais crítica E pensamento Pensamento crítica E pensamento De resistência Então a gente Vai fazer Esse muro Nos fundos É um pátio Do espaço E vamos Estar conversando Sobre as pautas Que nos atingem E depois Uma confraternização Entre essas pessoas Que vão estar lá Então essa é a proposta Do dia Bacana E tem também Cerveja depois Alguma coisa assim Sim, sim Tem Tem uma cerveja Atesanal também Das companheiras Feitas por Mulheres Também Para a gente Celebrar Bacana E o público Esperado Vocês tem uma ideia De número De pessoas Mais ou menos Que cabem Que podem Eu acho que tem Uma capacidade Boa De umas 40 pessoas Eu acho Participando É um espaço É gratuito O evento Ele é Para quem quiser Participar O espaço Do Ateneo Também Ele é Tem outras coisas Tem a biblioteca Tem espaço Para crianças Então as crianças São bem vindas É um espaço seguro Para as crianças Que é importante também A gente também Tem essa demanda Então acho que Esperamos em torno De 40 pessoas Tem material E tinta Para todo mundo Tá certo Se o pessoal Em casa Então quiser Saber mais Tem evento No Facebook Oficina de Moralismo E se chover Não vai ter o evento Vai ser Então A gente está programando Para daqui a dois finais De semana Porque os companheiros O Tarkos e a Amanda Que estão Vão dar A orientação Da oficina Não podem ir No próximo final de semana Então dia 31 Acredito que vai ser Mas é bom estar atento Na programação No Facebook Do evento Vocês vão atualizar A página do evento Tá certo Então Annelise Muito obrigada Pela entrevista Obrigada É um prazer Estar aqui na TV Na TVE Na nossa televisão pública É sempre bom Chamar atenção Resistimos juntos Com certeza E a gente aqui no Radar Vai para um rápido intervalo Já voltamos É preciso aprender Acreditar É preciso aprender A diferenciar Cada motivação Que impele e gera A forma de agir A preguiça Atrapalha A compreensão Não há como avançar Sem ter disposição Necessário Que sempre tem Que sempre tem o porquê de ser Na verdade o tempo se encarregará A injustiça um dia se revelará A história dirá Quem lutou por seus sonhos e convicções E não perdoará Os oportunistas Vilões de plantão Muitos dizem que tem a razão Não hesitam em manipular As informações Fatos Decisões Ardilosa atuação Que sempre tem o porquê de ser Necessário é pensar E não permitir Que alguém pense por ti A história dirá Quem lutou por seus sonhos e convicções Tá então, Gustavo Telles aqui no Radar E aí, Gustavo, então lançando um vinil, né? E aí, tudo bem, Elis? Tudo certo com você? Tudo, tudo Pois é, pô Muito feliz Por poder lançar Esse último disco em vinil A gente vai lançar sábado Na Feira do Aeromóvel Que é um evento muito bacana Na Praça Júlio Mesquita Pertinho do Gasômetro Pô, ao ar livre Evento gratuito Então, sábado lá estaremos Lançando esse Esse álbum em vinil Que bacana E como é que você vê Essa volta do vinil, né? Porque, afinal de contas A gente tem tempos de internet aí, né? Não precisa mais de nada físico Pra ouvir música E mesmo assim o vinil tá... É, eu acho que Na real O vinil, ele nunca Ele não Ele não chegou a acabar, né? E, assim Hoje A gente tem É um nicho Um nicho específico Mas que cresce cada vez mais, né? De pessoas que têm Interesse em Em ouvir o som Com melhor qualidade, né? A qualidade do vinil é outra E no Brasil Eu sei que Esses números Vêm crescendo cada vez mais Eu sou uma dessas pessoas Que tem o apego Pela Pela cópia material, né? Então, pô Hoje mesmo Eu tava falando com um amigo Daqui a 20, 30, 40 anos Essas cópias Que eu fiz agora Elas vão estar por aí Isso é muito bacana Talvez eu não esteja mais Provavelmente Mas elas vão estar por aí Então, isso é legal Pra mostrar aqui pro pessoal O vinil, né? Essa capa é muito bacana Onde é que é essa foto? Essa foto Foi realizada em Pantano do Sul Em Floripa, né? Pelo querido amigo Rodrigo Marrone Bojnov Rodrigo Abração, meu velho Obrigado Arte do Léo Lage E fotos do Rodrigo O vinil tá muito bonito Tem um encarte no meio ali Depois tu puder mostrar Muito legal E falando ainda Vocês lançaram um clipe Também agora Direção do Boca Amigoto Como é que rolou Essa parceria com o Boca? O Boca é um amigo De muitos anos Amigo de mais de 20 anos E ele utilizou Duas músicas minhas Num curta Tem um curta O Indo E aí Foi feito um outro curta Com cenas dos bastidores Pelo Juan Que é o No Amor E aí duas músicas minhas Foram utilizadas E aí Enfim A gente já falava Há um bom tempo Cara, vamos fazer um clipe Lá pelas tantas Rolou a possibilidade O Boca acabou Chamando um excelente time Sabe Um time de primeira A Jaqueline Beltrame Produziu Tem a Karine Dias A atriz Porra Um time de primeira E o resultado Ficou muito bacana Que legal Tem no meu canal No Youtube O pessoal então Em casa Tem mais alguma novidade Para esse ano Mais shows Bruno Krieger O ator também Que eu esqueci aqui agora Além de toda a equipe Bom Esse ano Eu completo dez anos De Gustavo Telles Os Escolhidos O primeiro show Foi em abril de 2009 E eu nem tinha me dado conta Eu me dei conta agora Esses dias na praia Pensei Pô, já faz dez anos Então Logo, logo Temos um show no Ocidente Dia 16 de maio E aí sim Comemoraremos Essa Essa primeira década De trajetória Que bacana Então Parabéns pelos dez anos Muito obrigado Muito obrigada Pela entrevista E vamos seguir de música Eu que agradeço O espaço é legal Poder estar aqui novamente Eu participo do Radar Aqui há muitos anos Sempre bem-vindo Muitíssimo obrigado O prazer é meu Vamos nessa? Vamos nessa Então tá Essa se chama Do Seu Amor Primeiro a Você Quem Precisa Do primeiro disco Da nome ao primeiro disco O tempo passando E você Sempre nessa mesma história Procurando alguém pra amar Levado pelo impulso do que está sentindo Algumas vezes se enganou Achou que havia encontrado A mulher pra poder amar E que continuaria junto ao seu lado Acontece que você Não quer só alguém pra amar Você precisa de alguém Para sentir-se amado Do seu amor Primeiro é você quem precisa Do seu amor Primeiro é você quem precisa A noite quando o silêncio vem Sente aquela mesma tristeza É difícil estar tão só E conseguir olhar pra vida com clareza Muitas vezes sai por aí Desejando apenas alívio E nos braços de uma mulher Por um instante Por um instante esquece Que está perdido Acontece que você Não quer só alguém pra amar Você precisa de alguém Para sentir-se amado Do seu amor Do seu amor Primeiro é você quem precisa Do seu amor Primeiro é você quem precisa Desejando apenas alívio Desejando apenas alívio Desejando apenas alívio Eu não quer só alguém pra sentir-se amado Desejando apenas alívio Desejando apenas alívio Do seu amor Primeiro é você quem precisa Primeiro é você quem precisa Do rap na periferia Essa galera com idade entre 12 e 15 anos É escolhida a partir de oficinas de música Pra dar sua palavra nos microfones do projeto E um dos resultados é esse videoclipe Sonho de criança Que você confere agora um pedacinho O Radar vai ficando por aqui A gente volta amanhã Às 6 da tarde Até lá Eu vou estudar O sonho não apagar Eu quero me formar Porque esse é sonho de criança Eu sou MC Pablo Então vou te falar Tenho apenas 12 anos E no rap vou me expressar E no rap vou me expressar Usei a massa cefálica Para pensar Que um dia esse mundo irá terminar Usei a massa cefálica Para pensar Que um dia esse mundo irá terminar Sou MC gigante Estou aqui perto de falar Educação é importante Mas o respeito vem em primeiro lugar Minha mãe sempre me fala Se você quer ser alguém Você tem que estudar Eu só tô na quinta série Mas um dia chego lá Pensei em fazer faculdade E um dia me formar Que o Brasil tá uma bagunça Eu já ouvi falar Mas se eu sou o futuro Tamo junto, vamo lá Tô pedindo pra você Abrir a visão Sobre seu mundo à volta Depois me pergunta O porquê de tanta revolta Vai perceber O que eu sempre quis explicar Vejo a maldade plantada No seu olhar Na infância Criminalidade Um quilômetro de distância Para o avanço da sociedade Mais a faculdade 75% Não tem acesso 518 anos Ordem e progresso Arma e munição Aqui tem excesso Tava na escola Aprendendo português A professora Olhou pra mim Desfavelado Não tem vez Sim, sou favelado Mas vim estudar Porque eu quero o teu futuro Na minha vida Sonhava sem jogador Mas não sabia jogar O que eu sabia mais Era cantar Eu quero o teu futuro Eu quero o teu futuro Eu quero o teu futuro Obrigado.